Uma saudação afetuosa e ao mesmo tempo grata a todos aqueles que lideram e trabalham, colaboram com este movimento pela vida na nossa cidade de Évora, Arquidiocese de Évora. Pela primeira vez que me deparei com uma grande manifestação silenciosa e orante a favor da vida foi numa das ruas de Washington, nos Estados Unidos da América, numa das viagens que tive que fazer a esse local. Pro-life, perante a escolha, a choice entre a vida e a morte, era de facto um sim à vida. Gostava muito que este sim à vida fosse assumido na nossa cultura alentejana de um modo aberto, total e ao mesmo tempo dinâmico. Eu sei que no coração do alentejano, da alentejana, do nosso povo, desta Arquidiocese, que vai também ao Libatégio, a Benavente e a Coruche, estes dois concelhos, está viva a dimensão da dignidade da vida. Não fosse um povo sofrido, não fosse um povo que sentiu muitas vezes a experiência de menos vida pela opressão, pela injustiça, não fosse um povo lutador pela sua liberdade que é a expressão da vida, pois este movimento faz a proposta natural para que haja um respeito incondicional e indiscutível e inegociável pela vida desde o primeiro instante da sua concepção até ao último momento do norte natural. Esta é a lei natural da vida. Esta manifestação, num sentido de assumir a liberdade da cidadania e dizer, de facto, com um gesto que penso, a realizar no próximo sábado, dia 23, aqui em Évora, é efetivamente de louvar, de apoiar e de participar com a coragem que nos vem de defender um valor supremo. Diante da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora nesta Igreja dos Salicianos de Évora, queria recordar que ela é a grande Mãe da Vida, Jesus Cristo, que deu a vida para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ela defendeu a vida do seu filho, do modo absoluto, quando não teve onde ele nascer senhora uma manjedoura, quando teve que salvar, enfim, do desconcerto agressivo de Herodes e ser uma imigrante no Egito, para que o seu filho não perecesse, quando ela o teve que procurar e sentiu perdido no tempo, quando ela acompanhou o seu filho à distância e o foi vendo como profeta, deixando todo o espaço para a realização da sua obra, quando ela o teve morto nos seus joelhos, no seu colo e misturou as suas lágrimas com o seu sangue por todos nós. Quando ela acompanhou os seus discípulos, os amigos do seu filho, que com ela também eram discípulos, no Pentecostes. Esta senhora da missão pela vida, esta senhora que deu a vida do seu filho para que todos tivessem vida. Ele nasceu entre os mais pobres, na manjedoura, de Belém, e morreu entre os criminosos, aqueles que eram condenados à morte no homem. De um braço ao outro de Jesus, cabe em todos os homens. Ele dá a vida sem limites para que todos tenhamos vida e percebamos o dom da vida. Não fique em casa, não tenha receio, respeito humano, vergonha ou medo. Às vezes, a manifestação da nossa convicção mais profunda exige alguma coragem. É hora dos corajosos. É hora de mostrar a alternativa. É hora de dizer-nos, de facto, o que pensámos e sentimos. Uma maioria silenciosa deve dizer, como no seu gesto, o que lhe vai na alma. E na alma, com toda a certeza, deste povo vai esta convicção. A vida humana é sagrada.